Tem dele pra ver Ai ai Joguei de manhã Tá doido Minha sniper hoje tá apurada Vou aqui no banheiro agora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mas eu não quero um time bom demais não Eu quero um time que dê pra, pelo menos, o cara jogar, né Pra matar os caras e ficar vivo também Não sei nem quanto eu matei de sniper na outra Mal tô, acho que o meu controle tá meio bugado Que eu tô errando os tirinhos de sniper que não existem Os caras botam a mochila agora No início da partida Pra que bando de buceta Bota Eu vou dar a costinha, não vou de frente não No corredor não Eu tô tentando fazer a missão da faco a rio, tá ligado? Por isso que eu tô jogando de faco a rio Porque eu gosto de jogar federal Quero liberar a outra Soldado de choque, olho nele Kit médico pra vocês Kit médico pra vocês Volte para a área de combate Vamos, sigam por aqui Vamos, sigam por aqui Gratado a deles Gratado a deles Gratado a deles Vamos lá. 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 Tomamos o objetivo Charlie. Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Tomamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei. aqui. Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. caramba. Vamos lá. Vamos lá.